Esse vídeo é pra você que não faz ideia de como é feito a ciência no Brasil e no mundo todo. Então pessoal, eu vou dar só um exemplo simples pra vocês de como é feito ciência, de como é feita a experimentação nos laboratórios. Nós conseguimos manter células congeladas, células imortalizadas, congeladas por um longo período de tempo, em um freezer menos 80 ou em nitrogênio líquido. E sabe o que é mais legal? Essas células podem ser células normais de epitério, podem ser células de câncer, podem ser células de diversos tipos de tecido. Pra você que não entende do assunto, quando eu falo de células de câncer, eu tô falando de uma célula de um câncer específico, como por exemplo, câncer de pele, e essa célula tem características de um tumor de pele. Olha que bacana, olha o que nós conseguimos fazer. Eu consigo manter essa célula congelada, consigo descongelar, nós chamamos isso aqui de criotubos, mas pra ficar fácil pra vocês, é só um recipiente que eu deixo essa célula dentro. Consigo pegar ela e colocar em uma garrafinha como essa. Eu tenho uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Uma garrafinha pode ser de vidro, de plástico, deem uma olhada. Como essa, aqui tá o desenho assim, e aqui ela tá nessa posição. Eu consigo descongelar, colocar dentro de uma garrafa, colocar nutrientes, meio de cultura pra essa célula. Pra você que não conhece, quando eu falo meio de cultura, é como se eu estivesse jogando um energético, comida, tudo que é necessário pra que essa célula sobreviva e pra que ela se multiplique. Temos condições específicas, um ambiente específico, mas é um resumo pra mostrar pra você como tudo é feito. Então não vem ao caso. Então, olha que bacana, eu consigo descongelar, colocar no meio de cultura, esse vermelho é o meio de cultura, os nutrientes, o energético que é necessário pra essa célula, pra que ela se multiplique. Então, tendo ali a célula, tendo o meio de cultura junto, essa célula vai se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, e eu vou ter ali, às vezes em 24 horas, um recipiente forrado de células já que se multiplicaram. Essa célula pode ser, por exemplo, uma célula do câncer de pele. Pra que que isso é importante? Qual que é a necessidade de fazer isso? Antes, é importante destacar que eu não vou ver essas células de uma maneira macroscópica. Quando eu falo algo macroscópico, eu estou falando algo que eu consigo ver a olho nu. Voltando ao nosso resumo, eu tenho então essas células já na base da garrafa, e a partir disso eu consigo fazer tratamentos. Então, eu consigo tratar com quimioterápicos, consigo fazer vários experimentos, pra poder ver se essa célula, se a droga que eu estou testando, ela está matando a célula, está estimulando essa célula a se multiplicar mais, dentre ele e outras coisas. Eu faço perguntas e uso todos os experimentos envolvendo as células pra obter respostas. É importante destacar que em toda a experimentação, eu vou manter uma garrafa com células que não serão tratadas, pra ao final do experimento, eu conseguir pegar essas células e congelá-las novamente para usos posteriores. Lembrando que essa garrafa está vazia e é apenas para mostrar pra vocês como é. Esse foi um resumo rápido pra você que não conhece o mundo científico. Eu sou o biomédico Tiago Nascimento e nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!